E aí meu fera, bacana, que bom que você tá aqui pra fazer agora as questões de oxirredução do nosso material Revisão SESMAC e se você não tem o material vai na primeira aula, na primeira apresentação aqui do YouTube, se você estiver no YouTube, se você estiver no nosso site, bacana, você já baixou o material pra você. Lembrando que no site quimiconsandrão.com.br você tem um curso completo pra Enem, InfoVest, Ita, IME, SSA da UPR, se você vai fazer as particulares, se for principalmente do Norte e Nordeste do Brasil, temos lá um curso pra você, ok? Temos três planos, você escolhe o melhor plano pra você, e aí dá pra você fazer, ter condições de fazer qualquer vestibular que você queira. Bom, vamos fazer as questões agora de número de oxidação. O que é o número de oxidação? É uma carga aparente em que um átomo fica em uma molécula, pra ficar mais fácil pra você. Existem algumas regrinhas, então eu vou fazendo as regrinhas à medida que eu for fazendo as questões, certo? Eu não sei se tá travando o vídeo, se estiver travando eu vou sair do vídeo que eu acho que ele não trava. Mas vamos ler aqui as questões, vamos lá. Olha só. A maioria das reações usadas para produzir energia são reações de oxidação e redução. No corpo humano, a oxidação de açúcar, gorduras e proteínas fornece a energia necessária para a vida. As reações redox ocorrem na deterioração de frutas, legumes, alimentos, alimentos, enlatados, alimentos enlatados, etc. O processo de oxidação também são responsáveis, em parte, por várias doenças e pelo processo de envelhecimento do nosso organismo. Um exemplo de reação redox é a reação do metano em oxigênio. Beleza. Então vamos responder aqui as questões agora, certo, meu Fé? Primeiro, a respeito dessas reações, as seguintes afirmações foram feitas. Primeiro, o nóxido do carbono varia de menos 4 do metano para mais 4 do CO2. Vamos ver. Qual é o nóxido de hidrogênio? O nóxido de hidrogênio é mais 1 na maioria dos compostos. Aí você vai pegar esse mais 1, vai multiplicar por esse 4 aí, vai ficar mais 4. A soma em cima tem que dar 0. Então aqui é menos 4. Menos 4 dividido por 1, que só tem um carbono só, menos 4. Então, opa, o nóxido do carbono aqui é menos 4. Ok? Tudo certo? Já no CO2, o nóxido do oxigênio na maioria dos compostos é menos 2. 2 vezes 2? 4. Para dar 0, aqui tem que ser mais 4. Mais 4 dividido por 1 carbono, mais 4. Então o nóxido do carbono aqui é mais 4. Então o carbono varia de menos 4 para mais 4. Verdadeiro. Verdadeiro. Ok? Ok? Não há variação do nóxido do oxigênio. Será? Vamos ver aqui. Toda substância simples tem nóxido igual a 0. No oxigênio aí só tem um elemento químico, então o nóxido dele é 0. Na água, e outra? Não precisa nem fazer muito. Qual é o nóxido do oxigênio aqui? Menos 2. Certo? De 0 para menos 2 ou variação. Então aqui é falso. Não há variação, não. Está errado. Embora nenhum dos componentes dessa reação seja iônico, e realmente não é, porque toda a ligação entre ametais ou hidrogênio e ametal, há transferência de eletrocarbono para o oxigênio. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui. Qual é o nóxido? Eu vou apagar aqui. Só a questãozinha. Olha só. A gente já sabe fazer. Qual é o nóxido do oxigênio do carbono aqui? Menos 4. Qual é o nóxido do carbono aqui? Mais 4. De menos 4 para mais 4, o cara sofre oxidação. Ele aumenta o nóxido. Então ele sofre oxidação. Já o oxigênio, ele era... Quanto aqui, meu fera? Ele é 0. Deixa eu apagar aqui os outros aqui. Apaga aí. Muito bem. Ele é 0. E no próprio CO2 ou na própria água, por exemplo, se quiser botar aqui, ele é menos 2. De 0 para menos 2, matematicamente, o cara reduz. Então a gente diz que ele sofreu uma redução. E realmente, o cara que sofre oxidação é o cara que perdeu elétrons. O cara que sofre redução é o cara que ganhou elétrons. Então, meu fera, o que é que nós temos aí? Nós temos uma reação redox. Houve uma transferência de elétrons. Realmente, o carbono perdeu elétrons para o oxigênio, que ganhou. Então, ela está correta. A terceira está correta. Verdadeiro. Então, a resposta é apenas 1 e 3. Letra A de I love you. Bacana, né? Vamos para a próxima.